Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje eu vou apresentar pra você uma BMW M3 2008 com motor 2JZ de Supra e na sequência corrida online e um desafio pra você. Coloca o motor Racing 3.0 que é o 2JZ, coloca o kit de carroceria SFLA, eu vou colocar esse aerofólio porque ele é ajustável, esse aqui também, mas eu achei ele meio grande, pneu semi-sleak de corrida, largura de pneu traseiro no máximo, estilo de aero eu coloquei ADVSS, mas você pode colocar qualquer outro que tem o mesmo peso, embreagem esportiva, carro RWD transmissão esportiva, linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida, freio de corrida, molas e amortecedores de corrida, barras estabilizadoras de corrida na frente e atrás, gaiola de proteção esportiva, redução de peso de corrida. Aqui no motor você pode colocar todas as peças. Corrida de rua online é o que eu recomendo pra quem tá iniciando com esses modelos. Nessa corrida aqui eu esqueci de ligar o controle de largada, mano, que é muito apelão pra esse tipo de carro, tá? Recomendo demais. Na sequência eu vou trazer um modo rivais, que é um desafio pra você que queira treinar com esse tipo de carro aqui. E ontem eu havia até comentado com a galera, eu quero saber o que você acha, de eu trazer alguns desafios de modo rivais com esse tipo de carro aqui, pra você se divertir aí no modo rivais. Então comenta aí se você acha interessante eu trazer esse tipo de conteúdo. E se você gosta desse tipo de vídeo, é muito importante, deixa um like, manda um salve nos comentários pra gerar engajamento. Esse aqui não é um tipo de conteúdo que muita gente gosta, então se você curte é muito importante a sua participação no vídeo. Então dá uma pausa aí, deixa um like, manda um salve nos comentários, comenta qualquer coisa aí, uma receita de bolo, o que que esse 2JZ tá fazendo nessa BMW. E eu estou impressionado é que esse carro aqui eu consegui segurar ele de boa até na chuva. A gente sabe que no Forza, na chuva, o carro escorrega muito. E eu não sei porque é um modelo RWD, ela fica tão segura, principalmente nas curvas. E lembrando que nem todos os carros dá pra você fazer esse tipo de configuração. Só pra você ter uma ideia, esse carro aqui de aceleração GS lateral, ele tem 1,28 a 97 km por hora e 1,49 a 193 km por hora. E é um tração traseira, com potência de 1270 HP e 1376 kg. E com motor 2JZ preparado ainda. Não é qualquer carro que dá pra fazer esse tipo de configuração. Hoje tinha um rapaz perguntando por que a gente não enjoa do Forza Horizon. Eu acho que essa diversidade de modificação que a gente tem, e os desafios de modo rivais, modo online e várias categorias, se você começa a explorar essas coisas, você começa a gostar mais do jogo. Eu tava meio que enjoado andando com os modelos AWD nas corridas online e tal, e eu procurei um desafio maior. Então andar com esses carros RWD até o lançamento do novo Forza Motor Sport, tá sendo muito divertido. E eu tô vendo que muitos jogadores estão curtindo também. Lógico que não é fácil no início, direto eu erro ainda. Só que se a gente ir praticando e testando os carros do modo rivais, vai ficando divertido. E quando a gente ganha uma corrida, é muito bom. Principalmente quando você consegue controlar um carro desse aqui na chuva. Tem que ser muito suave na aceleração. Eu tinha até recusado a utilizar o controle de largada. Eu achava que não funcionava muito bem. Mas um dos jogadores já pegaram essa configuração que eu compartilhei, e ele tava usando o controle de largada. Mano, a diferença é gigantesca. Depois eu vou ver se eu faço até um shorts mostrando a diferença pra você. Mano, viaja na arrancada desse carro com o controle de largada ativado. Eu pressiono 100% o acelerador, e depois eu solto ele, mas não totalmente. E fico controlando ali a aceleração suavemente. Porque se você apertar muito o acelerador, o pneu vai patinar, e aí você vai perder tempo. O esquema aqui é você saber o timing, que o controle de largada é desativado. Porque quando ele desativa, ele joga toda a potência pro carro. É nesse momento que você tem que estar com o acelerador ali no ponto ideal pra você acelerar o carro. Mano, isso dá uma vantagem absurda. É mais perceptível quando tem outra pessoa com o mesmo carro correndo com você. Foi isso que aconteceu comigo. Eu sinceramente achei que o menino tava usando o hacker, porque ele saiu igual um AWD. Aí o pessoal me explicou direitinho, e eu vi que a vantagem é muito boa. Pra quem quiser treinar aqui, essa aqui é a corrida de velocidade Serra Verde. É uma pista que tem bastante curvas de alta velocidade, e tem algumas de baixa velocidade também. Eu peguei essa pista aqui, porque é uma das pistas que eu tenho mais dificuldade no jogo. Apesar que com o carro RWD eu tenho dificuldade em todas. E eu não sei se eu tinha comentado, mas eu quero criar uma playlist só de treinamentos nessas pistas aqui pra você. Se você acha isso interessante, comenta aí que eu vou trazer pelo menos um ou dois vídeos desse aqui por semana. Tentar segurar esse tipo de carro é um desafio muito bom pra quem quer sair da rotina. E é muito divertido também. Fazer essa curva aqui de segunda marcha, cara, você tem que triscar no acelerador. Porque se você apertar demais, o carro roda na hora. É muito bom. Uma coisa que a gente consegue observar nesses carros RWD. Por exemplo, esse modelo aqui, do giro inicial até chegando ali na casa de 6 mil, ele é bem arisco. Você tem que dosar o acelerador e chegar lá o mais rápido possível. Depois que ele passa de 6 mil giro, você pode acelerar tudo que o carro fica grudado. O Forza deveria ter um sinalizador indicando isso. Aí você dá uma dosada melhor no acelerador, pra você sempre manter a velocidade dele. Eu espero que a comunidade peça isso no fórum. Depois que esse carro passa de 6 mil giros, você pode apertar o acelerador totalmente e que ele não sai mais de traseira. Tinha até um jogador profissional ontem conversando comigo. Ele falou que presta muita atenção no barulho do carro. Ele já consegue perceber em qual giro que tá o carro pelo som do motor. Esse tempo aí é de carro apelão e dá pra melhorar. Configuração de tonagem e pressão de pneu. Escala de marcha. Alinhamento. Barras estabilizadoras. Molas. Amortecedores. Aerodinâmica. Freio. E diferencial. Comenta aí o que você achou da nossa BMW com motor 2JZ. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.